Com você, por favor não me envenga mal Mas eu sou tio Z pra minha vitória no final Manipulação Se você traz corretão, tem que no final eu não poderia perder Só apenas o nufina chegará no código Manipula, vou centro de anusão Nesse mundo inteiro eu não me entendi a poder ser No final de tudo você não terá sal